A empresa tem que ter normas, pensa comigo, o nosso país, o Brasil, tem uma lei maior que se chama Constituição Federal, não tem? Nada pode ser, teoricamente, poderia ser maior que aquilo, tem que fazer valer, não vamos falar de prática, mas teoria é isso. Na empresa é a mesma coisa, a empresa tem que ter regras, tem que ter, o primeiro documento que uma empresa tem que ter é um regulamento interno, existe um jeito certo de fazer isso, existe um jeito certo de passar para as pessoas, existe um jeito certo de fazer aquilo acontecer, tudo tem um jeito certo, não é simplesmente sair fazendo e pronto, mas a empresa tem que ter um regulamento, tem que ter normas, tem que ter regras e as pessoas tem que cumprir, porque se as pessoas não cumprem, vira incêndio, vira oba-oba, vira casa da mãe Joana, não funciona, aí o empresário tem que ir lá, ficar apagando incêndio o dia inteiro, tem que ficar correndo atrás de coisa, correndo atrás de pepino, como é que vai conseguir ter liberdade de tempo, liberdade financeira? Não dá, então se combate o mal pela raiz, esse é o caminho aqui para você ter liberdade de tempo e liberdade financeira.